Ela é dó, ela é mim, ela é livre, ela é fria, ela é dó, ela é mim A sádia gata de banda, a sádia gata de lata E a timbalada tá de banda, a negra cor tá de lata Estamos sabendo que cachaça não ama, não tem nada, não tem nada não De além da cachaça, a moçada, pra rapaziada, brinca com animação Preciso ringue na barra de condição, vou atrás do caminhão, com minha lata na mão Lula gelada, canto o barulho, vamos ver a galera do motel